Vai dar ruim, vai dar ruim, se a alegria não aceitar a tristeza Vai dar ruim, se a alegria não conviver com todos os sentimentos A raiva é importante às vezes, fica triste é bom pra pensar E ter no Ju me livra de comer pra colher Vai dar ruim, vai dar ruim, vai sim Vai dar ruim, vai dar ruim, vai sim Alegria, tristeza, nojo e ralva, cada um tem seu papel Todos juntos em harmonia, vivendo em paz num mundo fiel Vai dar ruim, vai dar ruim, vai sim 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 Obrigado.